Música Na verdade, o Irupá é um território guaranês. Então, nós fizemos uma trilha boa aqui e a gente ficou muito contente, não só adultos, as crianças também participam dessa trilha. Onde a gente buscou esse desejo, que já era um desejo antigo da aldeia, de conectar esses territórios. Então, a Unidade de Conservação do Refúgio Frigida Silvestre do Monbo São Pedro e a Anteguar. Música Estavam fazendo autodemarcação aqui, marcando a trilha. Os antigos passaram por aqui. A descoberta de sítios arqueológicos com cerâmica guarani. Então, são mais de 1.200 anos de relação dos antigos guarani aqui com a cidade. Música Expresidiar a aldeia, o reconhecimento das paisagens e no mapeamento, no etnomapeamento aqui da aldeia, sempre buscando autonomia na produção dos mapas e para que a aldeia conquiste um processo de automapeamento ou autodemarcação da sua terra. Não só dentro dos limites da aldeia, mas também nos limites onde há a presença da cosmologia Mildé Guarani, aqui em Porto Alegre. E a ideia aqui é dar o suporte, dar o subsídio à condição da aldeia ter dados que sejam reconhecidos pela Prefeitura de Porto Alegre. Fazendo o trabalho de mapeamento, tanto da terra que eles têm, da reserva indígena que eles estão, que é de 25 hectares, bastante limitada para o tamanho da comunidade e das necessidades deles de espaço. Música O corredor ecológico é um hotspot de biodiversidade e que está em risco em função da própria circulação imobiliária, o avanço da cidade, da urbanização. A sociedade também não entra invadindo esse território que era do nosso antepassado e continua sendo espiritualmente. Então, esse é o objetivo dessa caminhada. Garantir o espaço também para que as nossas crianças continuam caminhando, né? de Iguatá, que nós chamamos, né? É muito bom para nós e também é uma cura, né? Música O Morro São Pedro é uma cura para nós, né? Um território que pertence ao povo guaraní, né? Que pertence ao Itapuã, por exemplo, né? E conecta tudo, né? Porto Alegre é a mesma coisa, né? Então, o Morro São Pedro. Então, toda a língua guaraní, né? Porto Alegre é um lugar sagrado, né? Mas depois vem a cidade, então, nós queremos salvar o Morro, né? Morro São Pedro, né? Para poder futuramente trazer também ao indígena, conhecer aqui uma terra sagrada, Tinha umas pedras bonitas, árvores bonitas, tem muitas coisas para mostrar para a sociedade. Nessa trilha, a gente identificar elementos paisagísticos que possam ser utilizados tanto pela comunidade indígena para também fazer as suas trilhas junto com a sociedade, como o cacique Cirilo já havia falado, né? Mas que a gente possa abrir essa condição de fazer uma travessia dentro de uma área urbana, principalmente num lugar como Porto Alegre, onde tem tantos morros graníticos, né? Tentas elevações graníticas e essa natureza toda exuberante na volta de Porto Alegre, que a cidade não vê, né? Mas, então, essa travessia, ela inicia na aldeia e vai terminar lá no Refúgio de Vida Silvestre do Morro São Pedro. São 12 quilômetros. E a gente tem chamado de travessia porque, a partir da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso, a gente pode conectar algumas pernas de trilhas, no caso, para fazer parte dessa grande Rede Nacional. Então, a ideia depois é fazer um plano de manejo dessa trilha, a partir da próxima fase aí, e tentar homologar ela como uma parte da Rede de Trilhas Nacional ligada aos caminhos dos morros de Porto Alegre, que já faz parte também da Rede Nacional de Trilhas. Lá na Floresta Amazônica, nós temos os Guardiões da Floresta. A gente sabe que, na Argentina, ali em Derrubadas, a gente tem também os Guarani cuidando do parque lá do Turvo, do outro lado argentino e do lado de cá. E aqui a gente tem o Refúgio de Vida Silvestre de São Pedro, então, por que não ter também os Guardiões das Matas dos Morros de Porto Alegre, né? Então, nós fazemos uma trilha bonita aqui, né? Nós chamamos Tapeporá, né? Nós chamamos uma trilha bonita, né? Então, eu fico muito feliz com a pessoa da Apoiadora também estar junto. Em Tapeporá, eu fiquei agradecido, né? Mas que graças a Deus que Deus mostrou o caminho para poder trabalhar, né? Do Odiguatá, né? Do Uerupá, né? Nós chamamos Uerupá, território, né? Nossa ancestralidade, né? Continua permanecendo, né? Então, nós Guaraní estamos orgulhos de fazer uma trilha para a sociedade para entender um pouco, na realidade, como é que o conhecimento tradicional do povo Guaraníbeá sobre Odiguatá, né? Sobre a trilha. Uma trilha não é só um caminho. Uma trilha é sagrado. Abre, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Tchau, tchau.